O Ministério da Saúde admitiu em documento enviado à Câmara dos Deputados que só formalizou a compra de metade dos mais de 500 milhões de doses de vacina anunciadas para este ano. Em Porto Alegre, as pessoas enfrentaram o frio e a chuva para conseguir a segunda dose da Coronavac. Esta fila, num drive-thru, ultrapassava 10 quilômetros. O estoque na capital gaúcha é de pouco mais de 10 mil doses, enquanto cerca de 70 mil pessoas esperam o reforço da vacina. Em Belém, começou hoje a vacinação para pessoas de 59 e 58 anos com comorbidades. Pela primeira vez, as vacinas aplicadas foram as da Pfizer. No centro de eventos em Fortaleza, a fila para receber a primeira dose da Pfizer se formou logo cedo. Muito confiante, né? E que graças a Deus esse dia chegou. Ainda hoje, o país deve receber mais uma carga de 628 mil doses do imunizante. Assim como no lote anterior, a vacina deve ser distribuída somente às capitais devido às condições de armazenamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou hoje que o governo federal já contratou doses suficientes para vacinar todos os brasileiros. Mais de 500 milhões de doses de vacinas já foram contratadas e esperamos que até o final do ano, com esforço de todos, possamos imunizar a nossa população. Mas um documento enviado pelo Ministério à Câmara Federal, após questionamento do deputado Gustavo Frutti, diz outra coisa. O governo fez uma propaganda institucional dizendo que o ministério já tinha comprado 560 milhões de doses. E na resposta apresentada pelo Ministério da Saúde, são indicadas 280 milhões de doses efetivamente compradas pelo Ministério da Saúde. Sobre a vacina russa, Sputnik V, que ainda não tem autorização da Anvisa para uso no Brasil, O laboratório União Química enviou para o Instituto Gamaleya, na Rússia, um lote de 2 mil vacinas fabricadas aqui para análise de qualidade. Segundo o SBT Brasil apurou, as primeiras avaliações foram positivas. Agora, a empresa aguarda o ok definitivo dos russos para poder pedir à Anvisa autorização para fabricar e exportar vacina Sputnik V. Em nota, o Ministério da Saúde reafirmou que a quantidade de imunizantes comprados é suficiente para vacinar toda a população brasileira.